Workshow ataca! Boteco do Gustavo Lima, roda a vinheta aí pra você entender E a gente fez amor, era pra terminar A outra, né, bonito? Bom, eu sou o Melhor Beito e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Rapaz, a polêmica das grandes, então já vai deixando o dedo no like aí se você gosta aí do Boteco do Gustavo Lima Dos eventos que a Workshow realiza e também esse TV, meu sertanejo Vamos bater aí a meta de dois mil likes, galera Se inscreve no canal também, vamos bater de 300 mil inscritos e segue a gente lá no Instagram Tem muita coisa massa, vocês estão perdendo muita coisa massa Se você não segue o TV, meu sertanejo, meu e o da Juliana Infelizmente a Juliana não teve como comparecer neste vídeo, porém no próximo ela vai estar aqui Bom, galera, pra você entender a polêmica do momento, você tem que relembrar, eu vou relembrar vocês Algumas coisas que aconteceu no ano passado Quem lembra, o Gustavo Lima fez um vídeo ano passado falando que ele estava sendo perseguido por muitas pessoas O motivo de ele marcar o Boteco num fim de semana ou no fim de semana seguinte ou nos dias próximos Alguém vai e marca um evento em cima A vida não é fácil, né? Fazer sucesso é algo muito difícil e manter um sucesso é mais difícil ainda E muita gente se sente incomodada com isso Os projetos que a gente faz, que é o Boteco Pelo visto tem incomodado muita gente aí Então, quando a gente lança um evento numa cidade tal, numa praça tal Sempre vem alguém querendo uma semana antes lançar outro show pra prejudicar Pra... sabe? Eu não vou desejar o mesmo porque tudo que vai volta E ultimamente eu tô preferindo ter paz do que ter razão, né? E... Mas que vocês continuem me perseguindo aí, tá? Galera aí, continuem me perseguindo Que quanto mais vocês me perseguem, mais Deus abençoa e as coisas dão certo pra mim Tamo junto, continua, tá? Acelera Então é o seguinte, ó Quando vocês verem aí um show com diferença de uma semana pro outro Com diferença de um dia pro outro na mesma cidade, no mesmo local, na mesma região Vocês podem ter certeza totalmente que é muita maldade É muita perseguição nesse mercado de show Quem lembra da situação em Brasília Onde o festeja fez dentro do estádio e o Boteco fora do estádio Eu acho que isso nunca mais eu vou ver na história da música sertaneja Porque esse dia foi complicado, hein? E no mesmo dia, no mesmo local, no mesmo horário E aí o Gustavo Lima meio que deu a entender que foi isso O festeja foi realizado também pela Workshow Pra quem não sabe, o festeja é da Workshow Vira o ano agora de 2020 e a polêmica da vez é que Que o Rodeio de Mirassol, que é realizado pela Workshow, como eu vou colocar aí É o Workshow que realiza este Rodeio em Mirassol Fez uma publicação no Instagram Atacando, entre aspas, eles mostraram a indignação Com o Boteco do Gustavo Lima Comunicado oficial Desde 2017, o Rodeio de Mirassol nunca sofreu mudanças Mas, infelizmente, se fez necessário a troca de data do nosso evento Tradicionalmente, realizamos o Rodeio de Mirassol no mês de abril Divulgamos a data do nosso evento de 2020 em agosto de 2019 Porém, pouco mais de um mês depois A produção do Boteco Rio Preto divulgou a data do seu evento Quem não sabe, ali, Mirassol, Rio Preto é pouca diferença ali de KM Então, todo mundo que vai pra Mirassol vai pro Rio Preto e vice-versa Mesmo tendo uma extensão de calendário anual para realização O Rodeio de Mirassol, Boteco e eventos similares Trazem grande público da macro-região E movimentam fortemente a economia e comércio local Como eu falei, macro-região é bem um raio ali Que todo mundo vai nos eventos das duas cidades e tudo mais Com dois eventos desse porte na mesma data O comércio e a mobilidade urbana é afetada O público também se divide principalmente moradores locais Pois, tradicionalmente, moradores de Rio Preto Frequentam o Rodeio de Mirassol e vice-versa Como eu disse aqui pra vocês Procuramos a produção do evento do Boteco Assim como a Prefeitura de Rio Preto solicitando a mudança de data Porém, sem sucesso Então, nós resolvemos mudar e proporcionar mais conforto ao público Na questão de mobilidade urbana, hotéis e comércio Mesmo sendo eventos privados dessa forma Também as duas prefeituras arrecadam impostos Com os respectivos eventos em períodos distintos Desejamos boa sorte ao Boteco E firmamos o compromisso com os amantes do rodeio Faremos mais uma edição histórica Em breve anunciaremos a grade de shows E data de início das vendas E essa publicação aqui foi feita em caixa alta Então, acaba alimentando ainda mais a indignação É igual quando você digita um texto de caixa alta Caixa baixa, você sabe qual a diferença entre as duas Aqui a Workshow comenta que o Boteco marcou no mesmo final de semana Em cima da Workshow, né? Algumas pessoas comentaram Essa postagem foi repostada no perfil do Toninho Duetos Que é a agenda e empresário de alguns artistas lá na Workshow Algumas pessoas comentaram a publicação que eu vou ler aqui pra vocês Olha, esse aqui comentou Outro, chumbo trocado não dói Outro aqui Bate de frente pra ver quem leva a melhor Vão arregar pra não passar vergonha Uai, pelo que eu lembro O Festeja Brasil foi na mesma cidade No mesmo local E no mesmo horário que o Boteco Mesmo o Boteco tendo anunciado bem antes Vocês deveriam entender bem sobre esse assunto Estão com medo do Boteco atropelar vocês novamente? O Boteco vai ser em Rio Preto E o Rodeio em Mirassol São cidades diferentes Pior é quando a Workshow marcou o Festeja no mesmo dia E mesmo local que o Boteco Em Brasília, lembra? Acharam que ia desbancar o Gustavo Lima E aconteceu que o Boteco esgotou os ingressos E ganharam de lavada do Festeja Pimenta nos olhos dos outros É refresco Muita gente defendendo aqui o Gustavo Lima, turma Essa foi a opinião da galera na publicação Eu quero saber a sua opinião Aqui nos comentários do vídeo Já deixa o dedo no like Comenta aí E se inscreve no canal, rapaz Vocês acham que a Workshow está certa Em mudar a data? Ou o Boteco Lima que está errado De marcar no mesmo final de semana Mesmo sendo cidades próximas São cidades de KM baixo Então você pode ir de... Eu não sei qual é a quilometragem Mas é uma micro região Então você pega um carro aí rapidinho Pra você ir de local a local De Mirassol pra Rio Preto Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Tá tendo vídeo todo dia aqui neste canal Deixa o dedo no like aí pra gente A gente merece, não é verdade? Tamo 2020 com tudo aqui E se inscreve no canal Amanhã tem vídeo novo, tá bom? Volta aqui amanhã que tem vídeo novo Vídeo muito bom, beleza? Tchau, obrigado Aperta no botãozinho vermelho, ó Fua! Fua! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!